E a gente fala agora sobre o trabalho de combate à violência contra a mulher. Profissionais de várias áreas participaram de capacitação para o atendimento à mulher vítima. O foco das discussões foi a Lei Maria da Penha. Na semana de aniversário de 13 anos da Lei Maria da Penha, o seminário Penha, o caminho para a não violência, reuniu representantes da justiça, do governo e de entidades que atuam no combate à violência doméstica, machismo e violência de gênero. Enaltecer as questões de proteção da Lei Maria da Penha, levar para a sociedade a importância de lutarmos e da sociedade se engajar também nessa luta, principalmente na luta em prevenção e desenvolvimento também de políticas públicas que possam efetivamente defender a mulher. O objetivo das discussões é sensibilizar, capacitar operadores de direito, profissionais da saúde, educação e assistência que atuam no atendimento de mulheres vítimas. A violência contra a mulher é uma questão muito complexa. Então, ela deve ser realmente atacada em várias vertentes. E todos nós somos responsáveis por isso. A Patrulha da Lei Maria da Penha, da Guarda Municipal, também explanou durante o seminário e explicou sobre o fluxo direto com o juizado da violência doméstica e como funciona o trabalho de apoio e acompanhamento das mulheres vítimas que recebem diversos tipos de medidas protetivas. Vamos efetuar a primeira visita, a partir daí saber o horário de risco, onde ela se sente mais vulnerável, onde ela acha que pode ter uma segurança maior e fazemos o patrulhamento nessas áreas de risco. A Lei 5.195 de 2019, que insere o ensino sobre a Lei Maria da Penha na grade das escolas municipais, foi apresentada como forte mecanismo de prevenção à violência. Não consegue fazer prevenção sem educação. Então, o boljo da lei, ela diz que o quê? Que a gente tem que fazer prevenção com educação. Então, as escolas municipais de Aracaju, elas vão ensinar os jovens e as crianças em noções básicas da Lei Maria da Penha. Estão sendo lançadas neste momento na sede da OAB as obras da coleção Conflitos, Direitos e Sociedade, Crenças na Igualdade e Mapas de Percepção de Riscos. E a repórter Daniele Ferreira vai agora ao vivo trazer todas as informações lá da OAB. Boa noite, Daniele. Boa noite, Ivan Fontes. Boa noite a todos. São duas obras que versam justamente sobre essa necessidade de se entender onde existem esses conflitos, como mediar soluções, estudos sobre a França, Rio de Janeiro, Síria, e que podem ser trazidos também na interpretação de outros contextos, outros estados. Nós vamos conversar primeiro com a Roberta Corrêa, que é doutora em Antropologia, para entender a contribuição desses estudos para a sociedade. Boa noite, Roberta. Boa noite. Vou falar de uma das obras, que é o mapa de percepção de risco. Eu acho que pode contribuir essa pesquisa sobre o acesso à energia elétrica, como a população tem sofrido nas questões de violência na cidade do Rio de Janeiro, principalmente na cidade que nós estudamos, que foi São Gonçalo e Duque de Caxias, e mostrar que esse acesso à energia se transformou num mercado privado apropriado por pessoas, milícia, tráfico, que negam o direito à energia, o acesso à energia elétrica nesses municípios no estado do Rio de Janeiro, e que a gente tem observado que isso tem acontecido em outros municípios, em outros estados também. Então, quer dizer que a gente pode pensar que em Sergipe, esse movimento de violência e insegurança pode acabar proporcionando, infelizmente, esse tipo de... É interessante que é justamente para fornecer também serviços de melhor qualidade, uma vez que é difícil chegar a algumas comunidades. E vocês conseguem entender onde elas ficam, como é que elas funcionam, a dinâmica? Agora a gente conversa com a doutora Ana Paula Miranda. Boa noite, doutora. Boa noite. Os dois trabalhos, eu sou organizadora dos dois trabalhos, junto com outros colegas, demonstram que a universidade pública tem muito trabalho que ela pode oferecer à população na avaliação e na garantia da qualidade das políticas públicas e dos serviços oferecidos. Seja no campo da justiça e da segurança, seja numa parceria com a iniciativa privada, que é o livro Mapa de Percepção, que surgiu de uma demanda da empresa concessionária que não conseguia desempenhar seu serviço a contento por conta dessa situação das fraudes e dos gatos, como a gente chama no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que isso, em alguns lugares, chama de outra forma. Mas o que é importante para a gente nesse aspecto é pensar que todo o serviço que é feito pela universidade reverte para toda a população. São trabalhos coletivos, em lugares variados, com problemas muito distintos também. Nós temos uma guerra na Síria, nós temos no Rio de Janeiro uma situação não oficialmente declarada, como guerra, pelo menos não pelos padrões internacionais, mas temos situações conflitivas que afetam inclusive os trabalhadores. Uma das informações que a gente tem é que esses funcionários, alguns foram sequestrados pelo tráfico, pelas milícias e não conseguiam desempenhar seu serviço a contento, o que obviamente reflete na tarifa da energia. Então cuidar da população e fazer com que a pesquisa possa voltar para a população é a nossa contribuição. Muito obrigada, nós vamos ficar aqui no final de semana, inclusive, para apresentar esse trabalho a mais pessoas, sem dúvida, vai contribuir muito para as futuras políticas públicas. Eu volto com você, Gilvan. Obrigado, Daniele. Obrigado, Daniele.